A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 30 dias no estado de Roraima e por mais 90 dias em Alagoas. As portarias com a prorrogação dos prazos foram publicadas hoje. Em Roraima, a Força Nacional vai continuar com as ações de manutenção da ordem nas prisões do estado. Em Alagoas, vai manter as atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária, perícia e defesa civil. A Força Nacional de Segurança Pública atua, quando solicitada, em apoio e colaboração com os órgãos locais de segurança pública.